A Coreia do Norte declarou que está pronta para contra-atacar diante do que considera ameaças constantes dos Estados Unidos. A declaração foi dada nesta quinta-feira pelo chanceler do país, Lee Yong-ho, durante a cúpula dos países não alinhados na Venezuela. É devido a esses exercícios militares provocadores e de grande escala dos Estados Unidos que a situação na península coreana periga ficar fora de controle. O chanceler disse ainda que a decisão da Coreia do Norte sobre suas armas nucleares é em defesa do país. Na terça-feira, dois bombardeiros americanos sobrevoaram a Coreia do Sul em uma demonstração de força contra o regime de Pyongyang, que anunciou na sexta que conseguiu miniaturizar uma angiva nuclear para poder armar um míssil.